Boa noite. Minha pergunta é para o presidente da República e candidato Jair Bolsonaro, com o comentário do ex-presidente da República e candidato Lula. Um dos assuntos mais comentados nesse momento na nossa sala digital, em parceria com o Google e o YouTube na área de economia, é auxílio emergencial. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda, seja auxílio Brasil, Bolsa Família ou nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a R$ 600, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem o orçamento prevê R$ 400, porém, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a R$ 600 esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos de ministérios? Obrigado, por favor, Bolsonaro, presidente da República. Primeiro, até o ano passado era de R$ 192,00 em média. Nós passamos para R$ 400,00 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, para o MAPEC, acrescentamos R$ 200,00 até o final do ano. Ou seja, no momento, o auxílio Brasil é de R$ 600,00. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos R$ 400,00, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios, contra o voto do PT na Câmara. Que, para o PT, quanto pior tiver o povo, o mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil. De forma que a gasolina, hoje, tem estados que já está abaixo de R$ 5,00. Tem estados, também, que o álcool, o etanol, está abaixo de R$ 4,00. Contra o voto dos senadores do PT, lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando a casa dos R$ 200 bilhões. E nós temos, deixar bem claro, quando se fala do orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo o imposto. Como diminuímos o IPI por decreto? Como temos diminuído o imposto em vários produtos? Imposto de importação, vários produtos. Ou seja, o governo está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz um capital, vai embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recursos, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$ 600. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$ 600. A segunda coisa, que é inverdade, é que o PT, já faz dois anos que o PT tem reivindicado os R$ 600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade de pessoas, coisa que não está pensada em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos, que nem ele acredita, e saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem R$ 1,30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$ 400 lá atrás, votou sim, para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números. No correntino, discursaram contra e votaram a favor. Questão de ele deu, você resolve, eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$ 600. Nós não podemos ser aqui, é inconsequente, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. O orçamento é outra coisa, temos um teto de gastos e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejada nesse tocante. Mas, tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganha R$ 80 por mês, família ganhando R$ 80 por mês. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso. Mentindo sobre números. Lembra quando dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui. Inclusive, em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo um exemplo para o mundo nessa área.